A única pessoa que me aguenta e me ama como se eu fosse uma pessoa normal É uma canção de amor e de gratidão Meu amor, eu já não amo mais você Esse namoro já acabou há muito tempo E só você não percebeu Meu amor, eu não aguento mais você Agora mesmo te olhando me vem refluxo, mas já desceu Meu amor, eu tenho nojo de você Eu tenho nojo da sua barba, dessa sua camisa verde E do seu cheiro Se agora o meu amor, eu tenho nojo de você E quando você vai gravar um vídeo pro Porta dos Fundos Eu dou pro ponteiro E nem sempre é pro nosso prédio Porque às vezes ele tá em horário de almoço E não adianta olhar pra lá e como você não tem ninguém aqui nessa sala Se ela trouxe o lado de você quando você tá em São Paulo Que nem onde eu peguei o meu canal e subindo pra mim Uma GMA E você tá muito bem que eu subilha o lugar E se você me perguntar se é pra você Eu vou negar e vou dizer que nada a ver E se você me perguntar se é pra você